Sério, sejam bem honestos comigo, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês quando vocês escutam a frase O ANEL NEGRO? É, eu imaginei que essa seria a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, tá ligado? Meus queridos e minhas queridas, hoje eu trago para vocês um novo jogo aqui no canal chamado de The Black Ring ou O ANEL NEGRO como eu já citei aqui, tá ligado? É um jogo, se tratando aí do Sonic.exe, tá ligado? Eu sinceramente não tenho muita informação a respeito desse jogo, mas eu tô bastante curioso pra ver Então, vamos dar uma olhada nele e vamos ver se isso aqui vai expandir ainda mais a mitologia dos .exe Que vocês sabem que hoje em dia já deve ter uns 39 monstros .exe diferentes no universo do Sonic Agora vai ser o que? Vai ser Black Ring, tá ligado? Quando eu penso em Black Ring na real, eu lembro daqueles anéis que você pegava no Sonic.exe Na atualização mesmo, sem ser na primeira versão do jogo e também em diversos outros jogos Tipo Nightmare Beginning, enfim, tá ligado? Você pega uns anéis negros que te dão benefícios no jogo, sejam easter eggs, finais alternativos, enfim Será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Vamos dar uma olhadinha pra gente ter certeza disso Ô, louco! Caralho! Mano, nem começou o jogo, o bagulho já tá com uma puta atmosfera de filme de terror dos anos 60, velho Clickteam Acho que essa empresa deve gostar bastante de mouse, tá ligado? Pra dar os cliques lá Crepe... Crepe Pesta, velho Que porra de nome de... Mano, 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 mano Caralho, velho Caralho, mano Cara Sem enrolação Sem diálogo Só Pura atmosfera Nem começou o jogo ainda, tá ligado? Só Nossa, velho Caralho Eu já tô todo arrepiado, velho Só tem um anel preto Press Enter Então Vamos fazer o que tá mandando Porque afinal de contas Caralho! Peraí Peraí que o bagulho tá meio alto Calma aí, pronto Baixei um pouquinho que tá meio alto pra mim aqui, tá ligado? Ó Temos duas opções aqui, galera Start Game E Exit Tá ligado? Bom Eu não vim aqui pra sair do jogo Então vamos no Start Game Pera, pera Ah, agora sim Agora tá melhor, tá ligado? Tenho mania de ficar deixando os bagulhos estouradão no... Duas semanas depois Ixi, rolou aquela suruba cabulosa Duas semanas depois do quê, velho? Do quê? Não tem contexto Duas semanas Tá foda-se as duas semanas Ok Legal A simbiose do Venom invadiu o mundo do Sonic Beleza? Tudo que eu queria Nossa Nossa Mano Essa música é muito foda, tá ligado? Essa música é maravilhosa, velho Pior que eu não tô me lembrando da onde que é essa música Mas eu sei que é de algum jogo do Sonic Mas ela é muito foda, velho Puta Mano Mano, olha esses sprites, velho Caralho Olha esses gráficos, mano Que foda, cara Tá, peraí Calma aí, calma aí Tá Basicamente vem um bloco de nota junto com o jogo Falando quais são os controles Esse jogo só tem dois comandos Correr E pular, tá ligado? Só isso, basicamente Então você vem aqui, ó Pula normal O Tails, obviamente, ele voa Será que ele dá Spin Dash? Não, ele não dá Spin Dash, tá ligado? Mano, olha ele olhando pra cima Que bonitinho, tá ligado? Olha esses sprites do Tails, mano Da onde que o cara tirou isso aqui, velho? Isso aqui é simplesmente genial, tá ligado? Bom A gente tá na Green Forest aqui, tá ligado? Tá parecendo uma fase do Sonic 3, mas Não é Bom Vamos continuar aqui Cara, da onde que é a Green Forest, velho? Mano, acho que não é Não é do Sonic Heroes isso aqui, velho Não sei se é do Sonic Adventure 2 Green Forest, enfim Eu conheço essa música Mas não sei da onde que é, tá ligado? Bom, vamos prosseguir aqui Caralho Tá, peraí A gravidade do jogo é meio cagada, tá ligado? Tipo assim, os comandos são Normais, padrão do Sonic, tá ligado? Mas, ó Ó, dá pra perceber bem aqui, ó Se liga, ó Quando a gente pula Com o personagem, ó Se liga na gravidade, ó Ele pula E aí ele cai com tudo, tá ligado? Ó, se liga, ó Tá caindo que nem bosta, velho Cai que nem pedra, mano Deixa eu pular daqui de cima pra ver se Eita, pô Já vi o bichão ali, velho Então, mano Até pra voar fica difícil, tá ligado? Parece que a gravidade tá puxando seu pé toda hora, velho Mas, enfim Vamos tomar cuidado aqui Tá A gente tem uma vida E nenhum anel Então eu tenho que tomar cuidado Pra não me fuder aqui Porque, afinal de contas Sabe como é que é, né? Ai, carai Pera, pera Legal, beleza Padrão Padrão, GG Tá, não sei se eu tenho que cair ou não Mas eu vou voar pra frente Foda-se, tá ligado? Eu vou voar o máximo possível Eu vou pro fim do mundo, tá ligado? Foda-se Ih, tá cansado Cansou o bichinho Tá Ai! É, eu acho melhor a gente não voar mais Afinal de... O jogo fechou Ok, galera Definitivamente voar não foi uma boa ideia Tá ligado? E... É Basicamente agora Agora eu realmente tô em choque com esse jogo Porque Se você morre uma vez O jogo fecha Olha que coisa deliciosa Que coisa maravilhosa Então, ó Foda-se Eu vou voar por cima de todo mundo aqui Porque não sou obrigado, tá ligado? É Basicamente a mensagem que o jogo passa Não morra Porque você só tem uma chance na vida, tá ligado? E se você morrer Você não tem mais vida Então você não tem mais chance Então não morra Tá ligado? Mano Eu caí em cima de um bicho, velho Que era uma cabecinha isolada Pera aí Eu acho que eu morri mais ou menos aqui Calma Cara, eu... Ah, o filho da puta que me matou aqui, ó Corno manso do cacete, velho Mano Caralho, velho Eu caí certeira em cima do bicho, velho Mano, esses bichinhos bizarros Eu não entendi por que eles estão pelados Mas eles são basicamente aqueles bichinhos lá do Sonic 1 Que fica com os espinhos em volta deles, tá ligado? Mano Tá, eu vou com muita calma aqui Porque se o jogo queria me deixar tenso Ele conseguiu, tá ligado? Porque, mano Sacanagem Sacanagem, velho É... Nossa senhora Eu vou me fuder Caralho Nossa, aqui foi... Aqui foi Deus que me salvou, tá ligado? Ai, meu Deus Fudeu 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 Filho de uma puta Manca do caralho Arrombado Sem teta Arrombada de merda Ok Definitivamente Se eu morrer mais uma vez Eu vou pistolar E vou quebrar o meu PC no meio Então, já fica avisado Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer junto com Tails, tá ligado? Porque, mano Eu não tenho mais psicológico pra aguentar um jogo executável Que fecha toda vez que você morre Tá ligado? Eu, sinceramente, não tenho mais psicológico pra isso E eu quase morri de novo Eu tenho que parar de ficar voando com rabos aqui Porque senão eu vou tomar no rabo, tá ligado? Pera aí Literalmente, velho Calma aí Vamos com cuidado aqui Tá Vai ter as cabeças putinhas agora Beleza Aqui eu posso passar reto Porque elas não vão me pegar aqui, tá ligado? Elas estão no nível muito acima do meu aqui Saca? Tomar cuidado com esse buracão da Discord aqui Porque se cair, fodeu Tá ligado Pronto Mano, que jogo filho da puta Será que vai me entupir de inimigo, velho? Não, tipo, na moral Se eu morrer mais uma vez E eu ter que voltar tudo de novo Mano, eu quito do jogo E a gente assiste o vídeo de gameplay dele, cara Porque Na moral, velho Sem condições, cara Ah, puta que pariu, mano Sério isso? Nossa, ainda bem Eu achei E eu achei que a merda ia ser feia, tá ligado? Eu achei que eu ia cair num buraco e morrer Tá, parece que pelo menos o jogo não tem buraco Pra você cair e se foder, tá ligado? Isso já Menos mal pra mim Nossa senhora Ai! Caralho, que susto Achei que ia cair na porra de um bicho Sei lá, velho Pelo menos caindo de ira Eita, cara Peraí que tem que dar a volta Eu não vou nem voar, cara Eu vou bem devagarinho Porque eu não quero correr risco, tá ligado? Não quero correr risco Quero ir com segurança aqui Porque, afinal de contas Morrer não faz bem, tá ligado? Morrer não faz bem Você tem que ficar vivo e GG, mano Peraí Gourfei de leve Gourfei de novo de leve Ah, agora Agora eu vou voar, foda-se Eu tenho certeza que eu vou me fuder Vou me arrepender muito por isso Mas eu vou... Ai, não, cara Travei Ah, cansou de novo, bichinho Ai, cacete Meu Deus, quase me fudiu Pera Matei Foda-se Cara, essa música tá muito maravilhosa, velho Tá, beleza Vou continuar indo com calma aqui Tá É, eu já ia falar que eu acho que a fase vai acabar Porque não tinha nada Mas aí o jogo colocou plataforma Quer dizer que ainda vai ter bosta, tá ligado? Tá, vamos Tá, pelo menos agora não apareceu mais ninguém Pelo menos Caralho, mano Mano, eu fiquei em choque agora, velho Confesso Peraí, tem coisa pra frente aqui? Tem coisa pra frente? Ah, tem Tem porra nenhuma Bom Tá, eu acho que não tem muita coisa que a gente possa fazer Então Vamos entrar No anel negro Não é mesmo? Porque afinal de contas Você sabe que As coisas dão muito certo Quando você entra em anéis negros alheios Peraí, isso não pegou muito bem, tá ligado? Enfim Você me entendeu Não pensa besteira, tá ligado? Inverta a zone Inverta a zone Nossa Puta que pariu, velho Puta que pariu Esse filho da puta foi pra labirint zone Esse filho de uma puta foi pra labirint zone, tá ligado? Na moral, velho Isso vai dar uma bosta, velho Não quero nem ver, cara E agora ele tá preocupado, ó Agora ele tá preocupadinho, tá ligado? Ó o olhinho dele, ó Filho da puta tá em choque, ó Vai chorar, mano Se tiver inimigo aqui Eu realmente vou pistolar, velho Eu vou até pulando aqui Porque mijo Não sei lá porquê, tá ligado? Eita, eita Calma Vou evitar cair um buraco aqui Porque Peraí Tem coisa aqui pra cima? Eu tô vendo essas texturas na parede Ih, cara Será que tem que cair lá mesmo? Eu tô vendo essas texturas na parede Tá parecendo mais bizarro Do que na própria labirint zone, velho Parece umas caretas de lula molusco Toda fodida Toda desganiçada Toda lascada, tá ligado? Tá, será que tem que voar aqui? Ah, agora tem que voar, velho Mano, voar nesse jogo? Ai, caralho Meu Deus É o Expo, velho Caralho What the fuck, velho Que que eu Nossa, velho O Expo tá preso num casulo, mano Entendi Fodeu, velho Ih, nossa, velho É, acho que não tinha muito o que a gente falava Do nada o Expo Tá bom, beleza Ok, suave GG Beleza, tranquilo Tranquilo no mamilo Tô suave Não tô com medo Não tô em choque Tô tranquilo, pô Tá, acho que aqui eu tenho que descer Será que tem que descer? Essa música vai Vai tomar no cu Essa música Meu Deus Tem mais Que porra É essa? Galera Que porra é essa, velho Mano Tá, agora Agora esse jogo conseguiu me deixar em choque Na real, velho Agora O jogo conseguiu me deixar em choque Tá ligado? Eu vou voar, velho Eu vou ficar voando Porque, porque foda-se Tá ligado? Porque sim, velho Porque foda-se Caralho Oxe, que bicho é esse, velho Mano, eu não tô entendendo Tipo, só tem uns casulo E uns bicho no casulo Tá ligado? E foda-se, velho Tá, vamos continuar aqui Eu não sei pra onde eu tô indo Ai, caralho Ai, ai Que? Caralho, você viu aquele bichão, velho? Que bicho estranho da porra, mano Eu morri? Ah, nem foder no jogo Mano Eu não fiz nada Eu só fui pra frente Tá ligado? Não, não É bait É bait, velho É bait Só pode ser bait, cara Se não for Ah Sabia que era bait Filho da puta Você não vai me enganar, velho Quebrou a quarta Oi, Amy Acho que você esqueceu Tirar o pijama, né? Cara, que roupa é essa, velho? Esse cabelinho arrepiado Tudo desarrumado, velho Pentei essa porra Mentira, não pentei não Tá bonito, velho Cara, olha essa Amy toda diferente, velho Na verdade ela tem um Ela tem uma espécie de Jota na camisa Acho que ela não é Amy Acho que ela é o João É o João ninguém, tá ligado? Tá, enfim Original character do Astil, tá ligado? Estamos agora Na minha fase favorita do Sonic Tá ligado? Do Sonic 1 especificamente Que é a Starlight Zone Essa música Me dá uma tranquilidade Tão fodida Mas eu fico tão triste Porque eu sei que vai dar merda Sempre que tiver essa fase Ser refeita Em algum jogo do Sonic Tá ligado? Tem uma mola Ah, tá Tá Não, beleza Não, suave O João tá tendo um espasmo aqui Tranquilo, tá ligado? Nossa, mano Essa mola Eu não vou conseguir pular, né? Mano, essa mola Tá, tipo, muito quebrada, velho Olha isso, peraí Ó Eu não consigo ir pra frente, tá ligado? Porque a mola me trava, velho Como é que... Peraí Mano, não dá Tipo Fudeu, tá ligado? Ah Tá Saquei Você tem que segurar o botão de pulo Pra você pular mais alto Ah Mecânica interessante Conheço alguns jogos Que tem essa mecânica, inclusive Mas, enfim Não... What? Tá Peraí Peraí Que eu realmente não entendi o que aconteceu aqui Tá ligado? Mano, o que foi isso? Ela atravessou o cenário Ela virou o Gasparzinho do nada, velho Olha aí Tá Peraí Vamos lá Eu acho que eu entendi o que o jogo quis fazer Tá ligado? Acho que ele quis fazer mais ou menos igual o Sonic Mania Tá ligado? Que o Sonic Mania tem umas fases que você vai pra trás do cenário Você vai pra frente Tipo o jogo do Donkey Kong também, tá ligado? Acho que é o Donkey Kong Country Returns Só que aqui tá meio bootleg, né? Porque a bicha atravessa a porra da plataforma, velho Pô, aí é foda, né, mano? Ai, caralho Pera Tá Outro anel Outro anel Tá safe Tá suave 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 Mais um anel Eu sabia que ia dar bosta Sabia que ia dar bosta Agora vamos pra onde? Pra Dark Light Usou Scrap Lab Pô, eu conheço Scrap Brain Scrap Lab eu não conheço não, velho Ah tá É, 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 é Scrap Brain Tá bom Obrigado, Júnior Scrap Brain Beleza Foda-se, então É Bom, como eu já disse Parece que o único controle que tem mesmo, de fato É você pular, tá ligado? E agora ela também ficou preocupadinha, obviamente, né? Bom, eu tenho que Tenho que me acostumar com essas molas bugadas, tá ligado? Pelo menos não teve inimigo na Starlight, tá ligado? Eu fui na fé lá achando que não ia ter inimigo e realmente não teve mesmo, ainda bem Porque se essa porra fechar agora eu desisto, tá ligado? Se bem que aqui é Scrap Brain, vocês estão ligados que Scrap Brain não é moleza não, tá ligado? Tem inimigo pra caralho, velho Então vamos Ah, é, é, vai atravessar de novo, é claro Claro que vai atravessar todo o cenário de novo e foda-se, tá ligado? Eita, é pra trás, velho Vamos pra trás aqui Mano, a trilha sonora desse jogo tá fantástica, cara Eu não sei da onde que é essa música que tá tocando agora Mas, cara, que trilha sonora da hora, velho Não tenho certeza se é de alguma música do Sonic que não parece ser Caralho, eu vi um barulho, eu não sei se foi aqui ou se foi do jogo Mas enfim, cara Não sei da onde que é essa trilha sonora, mas tá muito boa Essa música tá muito legal especificamente Tá da hora demais, cara Bom, eu vou no foda-se mesmo Eu acho que a gente tá indo certo, né? Não tenho certeza Ih, cara, é corredor Não era o Eggman Definitivamente não era o Eggman Tá Ai, peraí Ih, cara, deu merda Caímos no suco de uva, velho Caímos no suco de uva, velho Puta que parha É, deu ruim Ó o olhinho, ó o olhinho, ó o olhinho Ó, tá desesperado, tá desesperado Vai falar um lugar pra... Não tem bolha, fodeu Bora Pô, não aguentou nem 10 segundos, velho Caralho Poderia ter aguentado mais, né, João? Mas porra, velho Tá O jogo baitando de novo, obviamente Eu sei que não é bait do jogo agora Porque o jogo não fechou, tá ligado? Se ele fechasse, eu saberia que eu morri de fato, velho Enfim Vamos ver Nossa, Hidden Palace Puta que pariu Mano, a música da Hidden Palace é... Olá Caralho Tão jogando com o Knuckles E o Sonic tá aqui com nós Fazendo companhia Então foda-se, tá ligado? E a Master Armored também tá aqui fazendo companhia Sério que ele plana? Ah, ele plana Ele definitivamente plana Inclusive plana no lugar Quando você para de ir pro lado Ele plana no lugar, tá ligado? Ó Caralho, mano Nunca vi um plano mais... Uma planada mais precisa que essa O Sonic tá... O Sonic tá tendo um certo problema Identificando onde você tá, ó Tá ligado? Mas foi legal Bom ver uma cara amiga aqui Mas enfim Hidden Palace Vambora Ah, e... É, ele não escala a parede Uma pena Queria que escalasse Seria legal Mas enfim Vamos... Vambora Por que que o Sonic tá aqui, tá ligado? Por que que ele tá me olhando? Por que que ele não me segue? Tá, tem a TVzinha ali que aparece Nossa senhora Tá muito rápido Tá, beleza Agora... É, eu acho que... Peraí, será que tem que subir aqui? Não Aí Tem algum botão que aperta pra... Não, bloco de nota não fala Cara, eu tenho certeza que era pra ir pra lá Ah, mas... Ok Beleza Foda-se Eu acho que a gente quer achar o jogo Será que tem alguma plataforma Alguma coisa pra subir aqui? Sei lá, velho Não sei, vou voltar pra... Ai, caralho Tá explicado Tá explicado Tava esperando o Sonic aparecer O Sonic desaparece Aparece um anel preto no lugar Tá bom Beleza Suave Tranquilo Eu... 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 Eu aceito Eu aceito isso Ah... Hidden Palace e .exe, claro Por que... Porque .exe sempre é melhor do que o original, não é mesmo? É a mesma coisa que Dolly e Dolinho, tá ligado? Dolinho e .exe é muito melhor Tem a mola aqui, legal Bacana Mano, essa... Essa música E essa porra Tá me deixando arrepiado, na real, velho Cara, eu... Eu vou voar pro infinito ali e foda-se, velho Só vamo Só vamo Ai, caralho Puta que me pariu Se suicide mouse de fundo Vai tomar no cu, velho Ai, caralho Caralho Sai, sai daqui Sai daqui Pelo amor de Deus, velho Tem uma Master Armagedon falsa embaixo Mano, esse som de suicide mouse vai se foder, velho Na moral Ah, chama um Black Ring dentro de um Black Ring Achei que você era... Ai, caralho Ok Morremos Caímos num vibrador invisível E de bundinha pronta Olha só que beleza Tá, e aí Opa Tá Tá Essa aqui é aquela tela, né Que aparece na Hidden Palace, inclusive Só que ao invés de tá mostrando o Sonic lutando contra o Eggman Tá mostrando O Anel Negro E tem as palavras escritas em romano Acho que é Vai Se Foder Baixa logo o meu jogo em romano Tá tocando uma música de Aleluia, tá ligado? Que porra é essa, tá ligado? Oh Todos saúdam o Anel Preto Todos saúdam o Anel Preto Que música de Aleluia é essa, viado? Tá, e aí, mano? Tem que apertar Tem que apertar alguma coisa? Não, tá literalmente uma música de Aleluia e, tipo Mas vai dar um susto Vai dar um susto que eu tô ligado, velho Filha da puta Conheça esses jogos, velho Eu sei que nessa É nessa hora que vem a bosta É nessa hora que vem o Jumpscare fudido Estourando o último volume, tá ligado? Tenho certeza, velho Ou não Ou talvez eles só querem que a gente saúda o Anel Negro Como uma nova religião, tá ligado? E Illuminati tá aí pra isso, velho É Não tem mais o que fazer Pelo visto Não sei Tô apertando tudo Não tá indo nada Será que é isso? Porque eu tô ligado que esse jogo é versão Alpha, tá ligado? Mas pareceu ser bem completo pra mim Só que fora de contexto Tudo, tá ligado? Eu gostei Nesse jogo não tem diálogo Achei isso diferente Isso é raro de ver hoje em dia Isso eu achei bacana Tá, eu acho que realmente é só isso, galera Eu acho que realmente é só isso Todos saúdam o Anel Negro Bom, meus queridos e minhas queridas Esse foi The Black Ring, galera E aí, o que vocês acharam do jogo? Eu achei interessante A única coisa que eu não gostei desse jogo Foi o fato de você morrer E você ter que resetar tudo Mas isso só aconteceu na primeira fase, pelo menos Então pra mim já alivia um pouco mais as pregas Por conta disso, tá ligado? Se isso fosse acontecer em tudo quanto é fase Aí eu ia ficar puto Porque a primeira fase é cheia de inimigo, tá ligado? Eu morri das formas mais imbecis possíveis E resetei o jogo, tipo, três vezes aqui, tá ligado? Mas enfim, fora isso Eu achei interessante Eu achei legal o fato desse jogo não ter diálogo, tá ligado? Eu achei que a atmosfera dele foi fantástica Os sprites dos personagens são diferentes As músicas são muito boas E o jogo criou uma atmosfera muito fodida Mas eu sinceramente não entendi nada Eu acho que esse jogo Ele deve se passar mais ou menos aí no universo 0169 Dos pontos XZ, tá ligado? Porque você vê que tem vários pontos XZ diferentes É o crossover É o multiverso da putaria, tá ligado? Então assim, em relação a isso Eu sinceramente já desisti de tentar entender Eu só tento apreciar o jogo como ele é, saca? Mas eu preferia que tivesse tido pelo menos um pouquinho mais de contexto Pra eu saber o que tá acontecendo Tipo, tá? Três semanas atrás Sai a simbiose do Venom no bagulho Tá, e aí? Que porra é essa? Três semanas depois do quê, tá ligado? Da suruba coletiva dos personagens Eu não entendi nada Como isso aqui é a versão Alpha Eu imagino que, vai, talvez muita coisa não esteja aqui Que vai estar no jogo final Isso é, se eles fizerem Porque vocês sabem que esses projetos sempre são abandonados, né? Mas eu achei bem legal o jogo Achei interessante Acho que tem uma proposta bacana Acho que tem uma ideia legal E não é exatamente uma ideia do Sonic.exe, tá ligado? São os anéis que te teletransportam Pra dimensões bizarras e macabras Onde você é sacrificado das piores formas possíveis Achei interessante Premissa boa de filme, tá ligado? Mas enfim, galera O que vocês acharam desse jogo aqui? Não se esquece de comentar aí embaixo Quero saber a opinião de vocês E se você gostou desse vídeo também Não se esquece de se inscrever aqui no canal Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre terror Coisas diversas Coisas nostálgicas Coisas de Sonic E tudo quanto é coisa que você imagina também E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like maroto Ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo E do canal também, tudo bom? E eu vou me despedindo por aqui, galera Então a gente se vê no próximo vídeo Então, falou Até mais E... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho